Cada um é um, muda o foco, tira o zoom Se postar na internet, derre post, big boom Que sacanagem, tira vantagem, vida privada Jogar, fumar da fuleiragem Printou a minha foto na malandragem Trollagem na legenda, jogou a sociedade Tem peste grande online, jogou na rede on time Quer navegar no encontro? Tchau, segue viagem Na paz, eu vou curtir meus carnavais Balete, espada, dama, coringa Abre essa mente, vê se não mente Liga pro meu agente, bota o nove na frente Com fé, vou dar um rolé, tomar um café Que furo você quer? A bomba explode Meu santo é forte, fofoca pura Não, mentira não pode Hey, lady, guys, I'm feeling bad Hey, please, can you stop, don't fuck my ass Hey, lady, guys, I'm feeling bad Hey, please, can you stop, don't fuck my ass Me expõe na banca, vê se te manca Agora eu grito, segura o flow, te espanca Pinta o set, dá o hashtag, segue o arroba Me dê o delete Vai lá quiete, cola na net Curte a legenda que não me remete É teu ouvir, só vou sorrir Ótulo não, vou morrer Não burla com a minha vida Vai, liga pro Mário Vê se me erra, vai honrar o seu salário Sem mais, assim que se faz Desejo o bem, decreto a paz Amor com tesão, ter culpa em vão Amar, gozar, sorrir, somar Bye, bye, solidão Seu amor é demais, pra mim tanto faz Sou filha de Deus, não do outro rapaz Eu não posso fuma um Preconceito sempre tem Eu não posso dar um pum E do tanto sempre vem Eu não posso muito, hum, para mim não pega bem E se eu pego mais de um, a vida é minha The lady dies down, I'm feeling bad Please can you stop, don't fuck my ass The lady dies down, I'm feeling bad Please can you stop, don't fuck my ass The lady dies down, I'm feeling bad Please can you stop, don't fuck my ass O que é isso? O que é isso?